Primeira casa de caldas Entramos na sala Não, vem cá Tem que dar a mãozinha aqui Lindo comendo manga Um chapeleiro Se eu deixava o chapéu aí Um chapeleiro Um relógio Antigo também Carrilhão francês antigo Chapéu Nossa, já tinha Rádio vitral Porta é alta Enorme Aqui tem um oratório Tudo bem? O oratório antigo O oratório antigo Pega não É uma bíblia Espírito Santo Muito legal É uma bíblia É uma bíblia Não é uma bíblia Não é uma bíblia 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 Arco de pó É uma bíblia É uma bíblia Descobrindo as águas Temais de caldas novas Por acaso Através de seus cães Cachorro Foram beber água Saíram Ganindo Dolorosamente Martinho Ficou admirado Ficou verificar É a água quente A lagoa de piramitiga E as nascentes Temperatura lá É 51 graus Esse local hoje Fica dentro da lagoa Terra A parte A parte Ficou fora da cidade Depois No ano seguinte Ele achou o ouro Que fica aqui no fundo Da horta do César E aqui ele construiu Essa casa 23 de setembro 1778 Pai Ele passou a morar da fazenda Explorando o ouro As águas termais Ele tomou a família Teve nove filhos Nessa casa Só que depois de um tempo Que ele vivia aqui Chegou uma queda Na produção do ouro Ele foi embora E aqui ficou o filho Tomar de conta da fazenda Que ele faleceu Em 1848 A gente está onde? Está dentro da casa Primeira casa A gente pode morar aqui Não tem Só passear Pompinha Outro baú Com vocês Madeira Madeira Penteada Atelera antiga Coisa mais linda Coisa mais linda Mesas Deixa eu ver pra cá Cozinha Parece igual Parece igual Igual da gente Né? É papai Parece igual da gente O filtro Que a gente tem o igual Até hoje Sabão de bala Aqui tem as coisas Aqui tem as coisas O pia 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 de mármore Pia de mármore Pia de mármore R$8,00 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 Dez Dez Campanelona De barro Ó Ela tem igual Uma barra Que é vinte É papai É papai É Pra não se rodar De nada É o maninho da vovó Que está aqui Igualzinho Que a mamãe tem Ou que a vovó tem Não estava ainda Dez Quatro Mais um Um armário Bonito Banquinho Que a galera sentava Chegou uns Um armário aqui Mano do céu Que bicho é grande Mas caçada Torrador de café Torrador de café Paneliro 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 de ferro Panelas de bronze Vamos olhar aqui Não peguem nada, tá? Ainda tem uns Tonho de barro Tá tudo na venda R$60,00 É barato, viu? Não é caro não Barato Muito barato Bom pra Bom pra Tem em casa Colecionar Deixa eu ver aqui A visão Aqui tá a eira E aqui tá a beira As casas tinha que ter eira E tinha que ter beira Fresquinho Fresquinho hoje Não tá calor O banheiro Que com certeza fizeram agora Vamos ver aqui Que é o molho Também Também Uma parte nova Que é o molho Que é o molho Vamos ver daqui Bom jogo Então eu passei ali Que é tipo de evento Bom jogo antigo Olha o neném Bica do monjou Não, não é quente A bica do monjou Não é quente Bem, meu Saímos aqui na casa Procurando essa garota Daqui a pouco a gente vai ali na parte dos arborígios Um negócio de arborígios, mano E aí